Deus tem uma palavra para o teu coração e eu creio que você não está aqui em vão nem por acaso. Deus trouxe aqui, queridos, Deus fala com propósito, Deus fala com direção. E quando Deus fala com alguém, é porque algo grande está preparado. Algo grande já está para acontecer. Algo grande já está a caminho. E hoje Deus não vai dizer essa palavra para alguém. Você vai receber duas notícias, duas coisas acontecendo na tua vida. E essas duas notícias, essas duas coisas, vai trazer uma grande novidade. Depois disso tudo vai mudar. E hoje Deus fala assim para você, por mais que essa situação você olha, parece que está tudo do mesmo jeito, parece que está da mesma rotina, parece que você não consegue sair da situação para ver outras coisas. Isso te prendeu aí, Deus me mostra te desprendendo. Você se levantando da situação. E você vivendo coisa que parece que parou na tua vida. E você indo em lugares que você não ia. E você visitando lugar que você faz tempo que nem visitava, porque ficou preso nisso. Como que alguém vai ter outros projetos sonhos se aquele está segurando. Quando nós temos algo para resolver. E Deus mostrava que alguém tem algo para resolver. Algo para, sabe, mudar. Que isso fica amartando na tua cabeça, no teu coração. Mas eu falo para você, eu vou tirar dessa situação. Isso vai ser levantado aí. Você vai viver novos projetos. Isso aí não é para sempre. E não vai te segurar aí para sempre. Já tem data, já tem horário, já tem dia. Marcado para você receber notícia que chegou a um ponto final nesse cenário. Nesse resultado. Deus sempre vem, queridos. Deus sempre passa nos endereços. Deus sempre envia providência. Deus sempre envia socorro. Deus sempre envia providência. Deus sempre envia socorro. E hoje Deus falava para mim, falasse a palavra para você. Porque os dias de rotina que a situação te levou está com os dias contados. Você vai sair dessa rotina para viver algo diferente, algo novo. Para começar um projeto novo na tua vida, na tua história. Lugares que você tinha vontade de ir, mas não conseguia porque estava envolvido nessa situação. Porque estava pré-situação. Você vai ir. Ô Deus de poder. E às vezes não é coisa tão grande, quer dizer, coisa que é normal para outras pessoas. Ir visitar alguém. Ir dentro de, sabe, um mercado. Tem pessoas que faz tempo que não faz isso. Porque é uma rotina. Porque é algo que segurou você. Deus fala para você, se prepara que você vai ter alegria de fazer algo novo na tua vida. Você vai ter prazer de, sabe, fazer projetos, sonhos. Porque você não tem nem alegria de fazer projetos. Muitas vezes, você fica olhando a situação e fala, se nessa situação eu resolvi, como que eu vou fazer outros projetos? Se nessa situação eu não consigo resposta, como eu vou fazer outro projeto, só para você, vou te ajudar a resolver. Eu vou enviar socorro aí na tua casa, no endereço. Eu vou enviar providência. Eu vou te dar direção. Você vai receber duas notícias. Vai chegar na tua vida. Essas duas coisas vão te dar uma direção tão grande que não vai ser mais igual a tua vida. Essas duas coisas que vão acontecer na tua vida, vai te tirar desse lugar da rotina. Vai tirar, sabe, das mesmas coisas. Porque Deus se estiu aqui dentro do coração. Por mais que quem olha até julga, fala, está ali porque quer. Está vivendo nessa mesma rotina na vida sentimental. Porque quer estar aí na mesma rotina nessa vida financeira. Porque quer Deus falar para você, eu vou transformar. Eu vou mudar. Eu vou tirar, sabe, as correntes dos teus pés. Eu vou tirar as correntes das tuas mãos. E essa situação que não se resolve, vai ser resolvida. Esse sonho que não sai do papel, vai sair. Esse resultado que nunca muda, sempre as mesmas coisas, vai mudar. Você crê, fala assim, eu creio. Estou entendendo a palavra. Eu estou acreditando. Deus não te fez para viver na mesma rotina. Deus te fez para ver as coisas, sabe, ser transformadas. As coisas ser... Ser renovada. Deus vai mudar, queridos. Deus vai mudar. A palavra de Deus fala que um homem estava ali, vivendo a mesma rotina. Estava ali há tempo, vivendo naquele lugar paralítico. Via pessoas passando, entrando no templo e ele ali na porta paralítico. Mas Deus enviou duas notícias, duas coisas que chegou na vida dele. Que mudou totalmente a vida dele. Que ele se levantou dali. Está chegando para a tua vida também. Em nome de Jesus Cristo, está chegando para a tua vida também. Em nome de Jesus Cristo, está chegando para a tua história. Vai passar no teu endereço, vai passar na tua história, na tua vida. Vai passar. A palavra de Deus fala que parecia que sempre ia ser as mesmas coisas. Parecia que sempre ele ia receber um pouquinho de ajuda para hoje, uma esmola para hoje. Mas de repente ele recebeu algo que mudou de vez a história dele. Pedro e João passaram por ali e olharam para ele e falaram, Nós não temos rolo e prata, mas nós temos duas coisas. Nós temos o nome de Jesus. E em nome dele se levanta daí. E anda. Aquela notícia levantou ele dali. Aquela notícia fez ele entrar dentro do tempo. Deus fala para você, essas duas coisas que vão acontecer na tua vida. Vai chegar uma notícia que vai te levantar. E você vai começar novos sonhos, novos projetos. Você vai ver as mãos de Deus agindo por você neste lugar. Não temo que você vai ver o poder de Deus. Te levando em lugar que você nem imaginava. Te colocando em lugar que você nem imaginava. Te dando condições para ir aonde você nem imaginava. Para viver projetos. Vai te dar condições para iniciar projetos, sonhos. Onde você não conseguia, Deus vai te levantar. Eles vão usar pessoas para te levantar, para viver novos sonhos, projetos. Não temas porque Deus te viu. Não temas porque Deus te assistiu neste lugar. Não temas porque Deus já te viu neste lugar. Os olhos de Deus te achou e quando Ele acha, Ele abre olhos também daqui na terra para te ver. Ele abre olhos também para te achar neste lugar. Quando Deus visita, Ele abre olhos para ver também aqui na terra. Deus é fiel e Deus é poderoso. Deus é fiel e Deus é poderoso. E ninguém pede quando Ele fala, levanta e anda, levanta e vai aonde eu já preparei para você. Porque eu vi o desejo do teu coração aí preso há muito tempo. Mas não é porque você quis, foi porque uma situação te levou para aí. Mas eu assisti aqui dentro e vi você falando, pai, me tira dessa rotina. Pai, envia alguém para me tirar dessa rotina. Pai, me tira dessa situação, dessas mesmas coisas. Passa dia, passa hora, passa o tempo, parece que as coisas não saem do lugar do sol para você. Eu ouvi o teu coração. Eu entendi o teu coração. Eu vou passar em teu endereço, eu vou passar. Já tem data e horário marcado. Vamos ver você se levantando desse lugar de rotina. Vamos ver você entrando no que você nem imaginava. Vamos ver você vivendo coisas que nem imaginava. Vamos ver você realizando sonhos na tua vida. Vamos ver você comemorando o resultado na tua vida. Deus é fiel, queridos. E Ele faz além do que nós imaginamos. Talvez aquele homem imaginava que ele ia receber uma ajuda naquele dia. Uma esmola naquele dia. Mas ele recebeu algo que levantou ele dali. Ele recebeu algo que levou ele adiante. Ele recebeu algo que nunca mais alguém viu ele naquele lugar. Se alguém já sabe o que você está passando e muitas vezes já sabe de qual o que você está passando, vão surpreender porque vão ver coisas novas na tua vida. Se alguém sabe da tua história e olha pra você e fala aquela pessoa lá que vive na situação, aquela pessoa lá que vive doente, aquela pessoa lá que vive endividado, vão passar pelo endereço. Mas lá você não vai estar mais. Porque Deus já te viu. Deus já te assistiu. Deus te ama. Deus te perdoa. Deus te restaura. Hoje Ele fala assim pra você, vem até mim, filho. Vem até mim, filho. Todos que estão descansados. Sobrecarregados. Com fardo de rotina nas costas. Com fardo de rotina vivendo as mesmas coisas. Com fardo de rotina vivendo as mesmas situações. Eu falo, vem a mim, filho. Vem a mim e lança todo esse fardo de rotina nas minhas mãos. Que eu tenho novidade pra tua vida. Fala assim, estou lançando todos os meus fardo de rotina nas mãos do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado hoje na tua vida, através do milagre, através da resposta, através da direção que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Não temas. Creia nesse nome que hoje entra dentro da tua casa. Que hoje entra dentro da tua vida. Oh, Deus de poder, o céu se alegra hoje. Porque está havendo a restituição na vida de alguém. O céu está se alegrando. Porque está havendo cura no lar de alguém. Através dessa palavra. Oh, Deus de poder. Faz em todas as mãos. Fala, Senhor, eu aceito a tua visita na minha casa. Eu aceito a tua presença na minha casa. Tem alguém sentido a presença de Deus. Vai enchendo, Senhor, do alto da cabeça para os pés. Vai enchendo de paz, vai enchendo de felicidade. Vai enchendo, Pai. Vai curando os ossos. Vai curando o sangue. Vai curando, Pai amado, o corpo. Vai curando, Pai. Vai curando o coração, a alma. Vai curando. Ele falou, hoje eu entro na tua casa, filho. Hoje eu entro na tua casa, filho. Eu envolvo a tua vida. E eu te levanto desse lugar de rotina. Te levanto dessa depressão. Te levanto desse desespero. E eu sopro a minha paz sobre você. Sopro a minha paz. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Ele enche você de paz. Seba a paz de Deus. Algo novo está chegando na tua vida, na tua história. Duas coisas estão para acontecer na tua vida. E essas duas coisas vai trazer uma grande mudança. Vai trazer duas notícias. Vai trazer uma direção grande para a tua vida. Fala assim, eu creio, eu tomo posse. Quero ler para você que está. Evangelho, vamos ler no livro de Atos. Nós vamos ler no 3 a partir dos 6. E disse, Pedro, não tenho prata, nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta aí, anda. Está se levantando dessa situação hoje. Em nome de Jesus, está se levantando hoje. Amado Deus de poder, em nome de Jesus, apresenta os teus filhos. Do alta cabeça para os pés. Transforma. Da direção. Da paz. Pai amado. Da força. Mostre para eles uma saída. Envia socorro a este lugar. Envia providência a este lugar. Envia providência. Entrego eles nas tuas mãos, Pai. E confio no teu poder. Confio na tua graça. Confio no teu socorro. Confio no teu amor sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Fala assim, amém. Eu creio. Toma posse a palavra no teu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Ele está na tua casa, na tua vida. Não temas. Amém. Deus abençoe, queridos. Fique com Deus.